Olá pessoal, sou o Marcos aqui da loja do triturador. Hoje eu vim apresentar para vocês o FI600, um grande lançamento da loja do triturador. Ele é capaz de afiar facas planas de até 600mm. Então, com esse afiador você vai ter praticidade, vai ter sempre o ângulo correto para você afiar suas facas de picadores de diversos tipos. Então, ele tem uma capacidade de 600mm de comprimento por uma capacidade de 10cm de largura por uma capacidade de 1cm de grossura. Esse é o instrumento que você com motor monopático de meio CV. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí